Olá, muito bom dia para todos vocês, meus queridos e minhas queridas, amados irmãos e irmãs, filhos e filhas do Divino Pai Eterno. Olha, estamos aqui nessa manhã de domingão, mais uma vez, pedindo as graças do Pai Eterno sobre nós e começando essa edição do programa Pai Eterno. Aqui você começa o dia informado sobre tudo o que acontece na casa do Pai. Olha só que bênção, olha só que alegria começar a sua manhã sempre cheio de informações da casa do Pai. E olha, nesse fim de semana, mesmo sendo o início de um ano, ainda o início do mês de janeiro, a gente está partindo aí para a segunda quinzena de janeiro, tem muitas pessoas visitando aqui o nosso santuário. Então você que vem passar conosco o fim de semana, já receba as bênçãos do Pai Eterno sobre você, tá? Saiba que para nós é uma grande alegria receber você aqui no nosso santuário. Tem mais história de devoção aqui no programa Pai Eterno no dia de hoje. Agora você vai acompanhar comigo uma história muito interessante de uma família especial. Essa família passa a devoção ao Divino Pai Eterno para todos os seus filhos e filhas. Então a devoção de geração para geração. E a gente assiste juntinhos agora. Essa é a família da Vanessa Lobo. Ela é esposa e mãe, com uma fé inabalável no Pai Eterno. A devoção chegou na vida dela quando ainda era pequena. Bom, assim, na minha vida em particular, eu participo desde a minha infância de uma paróquia redentorista, né? Conduzida pelos redentoristas. Então eu sempre tive a presença do Pai Eterno, conhecimento dessa devoção. Na minha adolescência eu me lembro saindo de Goiânia, pegando ônibus, vindo aqui, participando da missa, da novena. E sempre o Pai Eterno, muito presente na minha vida, desde a infância. E foi na igreja que ela conheceu o esposo, o Ariano. Primeiro se tornaram amigos, mas ali nasceu o amor e a admiração de um pelo outro. Até que tiveram discernimento de que juntos seriam felizes e formariam uma linda família com as bênçãos do Pai. Um grupo de oração, ela era coordenadora do grupo, né? Eu tocava o violão no grupo. E a gente foi se conhecendo, se tornando amigos. E pela fé mesmo, pela disposição de estar sempre ali servindo, estar participando. E a gente foi se conhecendo. E esse é o caminho, né? O melhor caminho de você ter amizade, se conhecer, porque aí você não tem aquele respeito humano. Então você conhece a pessoa, sabe das qualidades, sabe dos defeitos dela. E aí a gente foi caminhando dessa forma e com o passar do tempo foi despertando o interesse um pelo outro na questão do sentimento. E a gente começou o nosso relacionamento. E veja só como são os desígnios do Pai. Até a data do matrimônio do casal foi especial. A gente casou, sem, de uma forma programada, no dia de Santo Afonso, né? Então nós casamos no dia de Santo Afonso. A nossa família foi constituída com as bênçãos de Santo Afonso. São quase 14 anos juntos. E os dois fizeram questão de ter a família fortalecida na fé e na comunhão com o Pai Eterno. Pai de três crianças, o casal se alegra ao falar dos filhos e sente gratidão por tamanha bênção. A maternidade, ela nos salva do nosso egoísmo, nos salva da nossa preguiça, nos salva de tantas situações que a gente tem que sair de nós mesmos para cuidar dos filhos, né? Primeiro chega a Micaela, a nossa primogênita, né? A primeira, que foi acolhida, como todos os outros, com muita alegria no coração, mas sempre tem aquela expectativa, né? Do primeiro filho. E de ver, né? Era desse tamanzinho, a gente cuidava desse jeito e hoje já está uma moça. linda, responsável, obediente, cheia de dons, né? Depois vem a nossa segunda bênção, que é o João. Esse menino alegre, feliz, também muito responsável, cheio de dons e que alegra toda a casa, com as suas gracinhas, né, Jovita? E depois vem essa bênção de Deus, a Agnes, que chega num tempo em que a gente pôde acolher, né, a vontade de Deus de todo o nosso coração. Ser pai é tudo isso, né? Você abandonar a si mesmo, cuidar, se doar, se dedicar, fazer o melhor que você pode estudar, querer crescer para poder dar o melhor para os seus filhos. Então, não há preço, né, nessa situação para a gente. A euforia sempre toma conta do coração de quem está à espera de um filho. Os planos começam a rechear a cabeça. A barriga cresce conforme o bebê se desenvolve. Tudo começa a ser planejado. Cada momento é de gratidão. Mesmo que a Vanessa tenha encontrado dificuldade no processo da gestação, cada filho foi uma bênção. Mas a gestação da Agnes se tornou para a família uma história de superação. A médica nem nos falou nada, mas assim que eu a vi, eu sabia que ela tinha síndrome de Down. É assim, é um... Foi como que uma revelação. Sabe o coração de mãe, intuitivo? Foi tipo isso. E depois eu pude confirmar quando a médica veio, tudo, nós fizemos os exames. E... Mas como eu disse, eu falei assim, nós vamos dar todo o recurso necessário que será para ela. As terapias que hoje ela faz, desde os dois meses de idade, ela faz diversas terapias e tudo. Nós nos preparamos para isso. Para a gente, a gente não encontrou dificuldade nisso. Porque quando você aceita com alegria um filho, a gente abraça tudo que é necessário, né, para aquele filho. Um baque para toda a família. Aí a gente descobriu que, além dela ter a síndrome de Down, que ela ainda tem uma cardiopatia, né, alguns dias depois. E aí é que o coração de mãe dá aquela, assim, estremecida, né. E eu não tive desespero, por quê? Porque tudo que Deus faz é bom, né. Tudo que Deus faz é perfeito. Então, se ele fez ela a 15, assim, é porque era da vontade dele, né. Então, a gente tem que aceitar e tentar fazer o melhor. Buscar nele as forças, os recursos, para que a gente possa dar a direção para aquilo que seja o melhor. Então, assim, para mim foi, não foi algo tranquilo, mas não foi desesperador. Antes de completar um ano de vida, a segunda casa da Agnes era o hospital. A pequena passou três vezes pela UTI. Teve várias crises respiratórias. Descobriu que estava contaminada com o vírus da Covid-19. E assim que se recuperou, pegou uma bactéria pulmonar. Todo esse processo foi uma aflição para a família, que já estava ansiosa com a cardiopatia. Mas em momento algum, eles perderam a fé. Não tinha o que eu fazer humanamente. Eu não sou médica, eu não tenho conhecimento, eu não tenho capacidade para estar lá auxiliando ou fazendo algo que ajudasse. Mas o que eu podia fazer, eu fiz, que era rezar, entregar essa nossa princesa para Deus, para que Deus pudesse cumprir a sua vontade na vida dela. E assim, de uma maneira extraordinária, a Agnes passou por quatro dias de UTI, outros dois dias e a gente recebeu alta. E essa não foi a única vez que eles contaram com o amor do Pai Eterno. A vida é cheia de desafios. E recentemente, a família foi chamada a ser firme na fé novamente. O João teve um problema, ele teve um problema crônico intestinal. E ele teve uma inflamação e nós ficamos internados. Eu fiquei com ele, porque a Vanessa tinha que ficar com a Agres. E ela teve que desmarcar nesse período. Foi um período de muita luta. Porque eu fiquei com ele internado 20 dias no hospital. Todo mundo ouvia ele no hospital, porque ele gritava mesmo de dor durante todo esse período. Era de manhã, de tarde, de noite. E enquanto ele gritava, a gente chorava ao lado dele e falava, meu filho, entrega. Entrega isso pela conversão dos pecadores. Entrega essa dor que você está sentindo pelas pessoas que precisam. Eles não conheceram Deus ainda. A gente coloca um propósito bom naquilo que a gente passa. Tentando se assimilar um pouquinho a Cristo, né? A Cristo na cruz. O João se lembra das dores que ele passou. Nós também que estivemos lá. Que parece que no coração de pai e mãe a gente sofre muito mais, né? Assim, por ver o seu filho sofrendo. Mas aí a gente consegue também poder perceber que naquele momento, naquele momento, a gente pode fazer algo bom, mesmo diante do sofrimento. Eu rezava por ele todo dia, porque eu sabia o jeito que ele estava sofrendo. E era muito difícil. Pai Eterno me cura. Olha, quando nós temos Deus, quando a gente tem o Pai Eterno, a gente pode ter 1% de chance, que ainda não acabou a nossa esperança. É nesse 1% que a gente se agarra. E assim, é com fé, é com oração, é com esse propósito mesmo que a gente vê Deus agindo na nossa vida. Sabe? A gente chega a um tal ponto que a gente passa pelo sofrimento, mas a gente tem paz no coração. Às vezes a gente sofre por, às vezes, não conseguir dar a condição que a gente queria, né? Assim, o melhor médico, o melhor hospital, coisas humanas. Mas quando a gente vê, o Pai Eterno já providenciou tudo pra gente. Então, se há 1% de chance na sua vida hoje, né? Seja saúde, financeira, o que for, agarça esse 1% e tenha fé que, com certeza, o Pai Eterno pode realizar maravilhas nesse 1%. Que bênção, né? É uma família iluminada. E assim como a sua. Você que me assiste aqui todos os dias, certamente, também tem essa fé inabalável. Essa fé firme e forte no Divino Pai Eterno. Agora vem comigo. É hora de aprender um pouquinho mais sobre a nossa fé. É hora do quadro Você Sabia. Hoje, quem conta pra nós, quem compartilha conosco um pouco do seu conhecimento sobre a nossa fé, é o missionário redentorista Padre Valmir Garcia. Bom, baseado lá em Gênesis capítulo 9, nós podemos perceber lá que depois que Deus manda o dilúvio, aquela história prefigurada, como que é uma parábola contando que a humanidade se perverteu diante do ensinamento de Deus, Deus resolve destruir a humanidade e manda o dilúvio. E depois do dilúvio, depois de toda a destruição, vem a calmaria e Deus estabelece ali uma promessa, faz uma aliança com Noé e com seu povo, dizendo assim, eu nunca mais destruirei o mundo através do dilúvio. E aparece, então, aquele arco-íris, que é claro, é um fato natural, quando a atmosfera está úmida, os raios solares incidem, é uma visão ótica que nós temos da luz solar com as gotas d'água da atmosfera. Mas é um símbolo também bíblico, dizendo que Deus fez uma aliança com seu povo, jamais o povo será destruído. Então, lembremos sempre disso, quando olharmos para o arco-íris, lembremos que Deus estabeleceu uma aliança conosco, uma aliança de amor, uma aliança de salvação, uma aliança não de destruição, mas de reconstruir cada dia mais a vida do ser humano. Olha, muito obrigado para você, meu querido irmão, querida irmã, que é membro da nossa família. Nunca é demais, ou da nossa parte, nunca é incessante agradecer você pela sua colaboração com a nossa obra. É por conta da sua contribuição, da sua oração, da sua interação conosco, que a gente se sente motivado a fazer mais e que a obra do Pai Eterno ainda permanece de pé. Por isso, muito obrigado a você que, de longa data ou recentemente, chegou para fazer parte da nossa família, da família dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno. Mas ainda quero dizer o seguinte, olha, ainda tem muito que ser feito, há muito trabalho, viu? Muito trabalho para a gente continuar fazendo. O nosso santuário, que ainda estamos construindo, ainda precisa de mais, de muita coisa para ficar pronto, né? É o que a gente deseja. Então, já que aquele santuário, que agora está tomando forma, aparecendo, vocês têm acompanhado a gente aqui, nesse trabalho de prestação de contas, desta obra grandiosa, mas ao mesmo tempo muito trabalhosa, e ao mesmo tempo, tantas pessoas que são ajudadas por nós. Tem gente lá na Vila São Cotolengo, crianças, jovens e adultos, nas nossas obras sociais, que muitas vezes você desconhece, mas através da sua contribuição, de quem ajuda, de quem reza, eles são assistidos por esta Casa Santa. Então, você que ainda não faz parte da nossa família, ainda não tem o seu cadastro, nós esperamos a sua ligação, liga agora lá no 62-3506-9800, ou acesse o nosso portal, paieterno.com.br, faça o seu cadastro e venha se tornar parte da família dos filhos e filhas do Pai Eterno. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam em mais esse dia. Amanhã é segunda, então nós começamos uma nova semana, já com as bênçãos de Deus, e aqui no programa Pai Eterno. Um abraço para vocês, espero todos amanhã.